Margem Filmes Versão Brasileira Estúdio Gábia, São Paulo Muito bem, muito bem, escuta, escuta A todos que compareceram à cerimônia de preparação A cerimônia em homenagem a um Beck É muito importante E para pedir a ele que a paz e a prosperidade voltem Dorço um pouco desgastado Mil Bats Por que não vende ele? Não? Por que? Não entendo o senhor Narguei o tal Li somente quando ele se ordenar monge de Ong Beck Como? Eu não tenho telefone Não tem problema nenhum O que é errada? Entendeu? Sim, entendi, mestre Não está O Aitai Apesar dos conselhos de seu mestre A aniversário usando apenas as mãos O matou O sentimento É muito perigoso Não deve ser praticado Nunca se está convencido Vamos Do Buda Ong Beck Tom é um bastardo de nascimento Acalme Vovó, calma Nós vamos Ainda vir atrás da cabeça Mas quem? Quem vai ser? Quem vai ser? A fé Segundo o meu avô Ele pertencia ao mestre Aqui está o endereço Volte com Ong Beck Promete pra mim Olha aqui Antes de morrer A minha mãe me deu esse Tira a mão de mim Você tem um vencedor E um perdedor Você não sabe é perder Tá legal? Escuta Fica quieta Senão não te pago um centavo Hein, ô garota Ah, vai O que está me defendendo? Todos os meses Eu estou pagando os juros Eu também não paguei o direito Deixa eu ver Eu vou pegar a minha Essa eu guardo pra mim Ela é muito violenta Pros seus homens Fora Morou pra burro Parecia que o tempo não passava Vai, passa logo a minha parte aí Eu estou comprando O que você está dizendo? Está de sacanagem comigo? É, passa a grana, vai Está duvida Ai Não faz isso, idiota Está doendo Ainda quer dinheiro emprestado, espertinho Escuta, garota Não faz isso, não Fica na sua, cara Está certo, minha cara É inteligência em pessoa Boa noite Ele estava falando com você E aí, conhece esse otário? Eu não te conheço Então fica na sua E some da minha frente Mas eu conheço o irmão Agora fica calmo Irmão Han Lee Tá, desculpa Já disse que vinha mesmo, hein? De Non Prado Ah, Non Prado Agora vai embora Mas antes Me deixa algum dinheiro Ah Vai embora Volta pra onde veio, tá? Eu não quero saber mais de você aqui Gosto de silêncio Dom e seus homens roubaram a cabeça de Young Back É pra você Ah, não, não, não Não vamos discutir isso agora Me dá só O que faremos depois? Depois a gente pensa nisso Pega essa toalha Vai tomar um banho Alô Alô? É você, Mui? Pra eles é um objeto sagrado Tá com medo de prosseguir? Pode aumentar a aposta Maldito Faça aposta Que dinheiro? Você Você pegou o dinheiro Que? Você tá al... Vem, desafia Vamos lá Tá, venham apostar Faça duas apostas Três da um, venham Eu não sei Mas vai ser massacrado Eu aposto um milhão Entra nessa Valeu Valeu Muito bom Ei, como se chama? Sou Tim De Nun O meu dinheiro está ali Não Ei, ei, ei Espera, espera, espera É assim Eu já sinto um cheiro de dinheiro Muito dinheiro Não quer Agora que já nos divertimos Vamos procurar a Young Back Me levar lá Mais tarde a gente vê Agora guarda isso no bolso E não se preocupe Que nós é Quanto ao dinheiro E o pior é que Tom roubou a cabeça de Home Back Se... Oh, Deus, eu te suplico Bom dia Bom dia, estão aí? Onde é que você estava esse tempo todo? Estava resolvendo umas coisas Umas coisas Vem me ajudar Olha, senhor Na sua idade Esse senhor aqui Descoloriu o cabelo também, né? Vê se para de ficar me com... Senhores, não terei culpa se não conseguirem apostar Hoje é meu dia de sorte Eu quero seu dinheiro O problema é dela Tá, eu entro com 200 Ah, certo Eu ganhei Pai Jorge, remanda o dinheiro aí Ah, ah, peraí Ah, legal, dinheiro Isso é sorte de principiante 18 pontos E uma trinca de cartas pretas Contra isso não dá pra se fazer nada, patrão É assim Maldição, mas que maré Ganhei de novo um parça grana Aqui 8 pontos com o mesmo naipe Eu fiz 9 pontos E ando Está tendo muita sorte pro meu gosto Isso Escuta aqui, nós vamos jogar outra vez E é a última, mas preste atenção Eu só faço 8 pontos Se fizer 9 pontos é porque roubou Deve ter cartas escondidas em algum lugar Eu vou revistá-la Ei, não se altere Oh, mas não tenho nem bolsa Cuidado Eu mesmo vou revistá-la Não precisa Está ouvindo? Esta é uma casa séria Não queremos gente como Eu disse, patrão No total são 8 mil E vou te dar só 3 mil pra escola Vai cuidar dos seus assuntos Tá, me dá mais mil Por enquanto os 3 mil já são suficientes Me dá seu dinheiro, tá? Mas é meu Me dá aqui, depois eu... Aí tem... tem 8 Vocês dois me deixaram mais estressado ainda Eu não gosto de... Não, não Quem ajuda aqui? Engraçada Agora você vai ver o que a boca Eu não vou deixar isso assim Hã? Tô on back Mas você não podia lutar por... Mas você não podia lutar por... Mascado? Se eu não pagar o Peng ele vai me matar Me ajuda, cara! Naquela vila Só existiu um homem Que lutou contra os birmanos E quem é que... O que que é? Você tá... Ei, Peng! Quem apanhou o recado? O que tem que fazer? Assalte-se quem puder Peguem ele? Peguem ele! Vocês atrás dele! Sim, pode passar, viu? O que que eu faço agora? Isso é perfeito! Me empresta um pouquinho Vendo cutelos Venham comprar Tem que fazer um pouquinho Vai, ele tá ali! Pimente Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Não, 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 não. Tá aqui, me ajuda. Você vira, você é pior que o Tom. Vai, vai, pega ele. Volta. Quem quer desafiar o vencedor? Quem? Quem? Então, Tim, ele... Você não quer lutar? Cadê o idiota? Vamos, quem quer lutar? Vamos apostar. Como quiser, quanto você quer apostar, hein? Não, para com isso. Um desafiante do grande urso será o jovem. Vem cá. Tá esperando o quê? Eu tô aqui. Vem cá. Provocando o Tim. Tenho conta pra sentar. Você é um frouxo. Você é um frouxo. Vocês são frouxos. Sabia? Frouxo. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vai lutar comigo agora. Defenda-se. Vamos. Vamos. Vem cá. Vem. Vem lutar comigo. Vem cá. Vem. O Dom não. Mas tô vendo como um tailandês se suicida. Para com isso. Oh, não. Não. Vai lá. Vem logo. Escutem isso. Eu te inveto ao rapaz. Vai logo. Anda. Ah. 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 O combate entre o grande urso e o... Posto em cinco pra um. Passa os pouca bota. Vai sumir. Vem logo. Vem logo. Que citânio boy, tá? Vem. 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 Não vale voltar atrás na aposta, hein? Não vale voltar atrás na aposta, hein? O próximo combate é entre o campeão de Knock-Dog e... Jumás, Mui, onde é que tá o dinheiro? Me dá. Ah, o que que você vai fazer? Me dá aqui. Me dá aqui. Me dá aqui. Por favor. Música 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 Se com isso eu levar a Undbeck para Num Prado Por que organizou? Isso é um lutador Matar o outro, nós vamos ter problemas Com a posta Tá falando como um perdedor Dois campeões O tailandês Tim de Num Prado E uma jovem promessa A deputação de Enfigre não é gratuita Este combate vai ser um do outro Enfigre está olhando fixamente para Tim Pode-se ver ódio em seus olhos E Tim está sendo o efeito até agora Aqui não sente o foco Mas é preciso dar golpes para marcar pontos O monstro sentir mata Tem certeza que Bebida e acerta bons golpes em Tim Leve o Tim para o outro lado O Tim não quer o cavagem está curado Essa luta vai acabar mal E tem certeza que Bebida e acerta bons golpes em Tim Não chega, joga a toalha, joga a toalha Faz atenção, o Tim vai passar Para, vai matar Que é só me seguir Entre aí, vamos Essa é uma cabeça esculpida Isso não me inspira nenhum respeito De levar essa cabeça de Buda Eu sou o Deus que determina se você É que ele perdesse, ele perdeu Então, por que o Angbeck não está aqui, seu maldito? O lugar me fez perder um negócio de cem milhões Matem esses dois otários Façam uma cova para cada um Idiotas, mandei serem A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não E aí Tim, me desculpa, não queria ter feito o que eu fiz. Pelo menos me deixa dirigir essa coisa. Sob uma gruta secreta atrás da montanha. E aí, gente, não! E aí, gente, não! E aí, gente! Tchau, tchau. Você daria a sua vida. 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 A sua vida. Você daria 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 a sua vida. Quem é a sua vida. Você daria 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 a sua vida. Aqui está a sua vida. Você daria 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 a sua vida. enquanto você daria a sua vida. 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 quem? vai lá. você daria a sua vida. 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 a sua vida. você daria a sua vida. você daria a sua vida. eu daria a sua vida. você 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 daria a sua vida. sobe. você daria a sua vida. você daria a sua vida. a sua vida. você daria a sua vida. a sua vida. você daria a sua vida. você daria a sua vida. você daria a sua vida. sobe a sua vida. você daria a sua vida. você daria a sua vida. você daria a sua vida. a sua vida. você daria 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 a sua vida. a sua vida. a sua vida. você daria a sua vida. você daria a sua vida. você daria a sua vida. a sua vida. a sua vida.